Boa noite. No Jornal da Câmara desta quarta-feira você vai ver que foi aprovada a criação de um grupo de apoio às regularizações fundiárias. Diárias consolidadas, áreas que há muito tempo as pessoas já estão em cima, como lá no bairro São José, que lá em 82, 84, compraram da prefeitura os seus lotes e até hoje não ganharam escritura. 85 anos do CRIA-RS são lembrados durante grande expediente. O homem, enquanto ser social, ele existe para ser reconhecido pelos outros. Essa é a sensação, a sensação de profunda gratidão, da gente perceber que as pessoas notam esse esforço, esse trabalho, que é de outurno. O Olhaldo Rosa busca informações sobre o Conselho Municipal de Transportes. Quem são os integrantes do Conselho Municipal de Transportes e qual a função desse conselho? Se o conselho só se reúne para decidir valor de passagem ou para opinar, melhor dizendo, já que não é um conselho deliberativo? Na edição de ontem nós mostramos que duas demandas tradicionalistas foram aprovadas na plenária de segunda-feira. Uma delas torna o tiro de laço patrimônio cultural e imaterial de passo fundo. E a outra cria uma frente parlamentar mista de apoio ao tradicionalismo. Agora vamos conhecer o conteúdo de mais três proposições que passaram pela ordem do dia. De iniciativa do vereador Leandro Rosso, foi aprovado o projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos do município a cantata natalina da comunidade de São Roque. Desde 2012, o evento é realizado de forma voluntária e reúne em média 300 pessoas a cada edição. Esse projeto é um incentivo àquelas pessoas da comunidade de São Roque que há mais de sete anos, todo o mês de dezembro, eles promovem essa ação. Então a cantata está sólida, ela está concretizada e a direção da comunidade me procurou para nós incluirmos no calendário oficial do município. Qual a finalidade? É um incentivo econômico para que eles, junto com deputados, consigam emendas para os eventos e também empresários e instituições bancárias ligadas à comunidade e ao interior. Já do vereador Saúl Spinelli, foi aprovada a proposta que cria uma comissão especial para estimular a captação de recursos por meio das deduções de imposto de renda. A ideia é sensibilizar empresas e contribuintes sobre a importância de destinar a verba para projetos sociais. Nós temos uma capacidade para recolher, da dedução do imposto de renda, 9 milhões em passo fundo. Quase 10 milhões. Arrecadamos por ano em torno de 1 milhão. 8 milhões são pagos ao governo federal e poderiam ser deduzidos. Ou seja, as pessoas confundem dedução com doação. Se eu não deduzir o meu imposto de renda, no que eu posso, para o fundo municipal da criança e do adolescente, ou para o fundo do idoso, eu vou ter que pagar igual. E aí, eu digo assim, que esta comissão é importante, assim como todas as comissões especiais que foram formadas aqui, para dar um resultado efetivo. Do Egrégora formado aqui na Câmara, ampliou as parcerias, divulgou a Egrégora. Tanto é que uma das casas de acolhimento das três do município, fechou, porque as crianças estão em projetos alternativos, como Família Acolhedora e o Guarda Subsidiada. Esta comissão, presidente Fernando, ela vai articular com o governo, com a sociedade civil organizada, para efetivamente provocar uma dedução maior. E por intermédio do vereador Patrick Cavalcante, o Legislativo terá ainda um grupo de apoio às regularizações fundiárias. Segundo o projeto de resolução, em Passo Fundo, cerca de 1.600 famílias adquiriram o direito às moradias, porém, não possuem a escritura dos terrenos. Nós trabalhamos há muito tempo, juntamente com a administração e com a Secretaria de Habitação, algumas regulações fundiárias em Passo Fundo, de áreas consolidadas, áreas que há muito tempo as pessoas já estão em cima, como lá no bairro São José, que lá em 82, em 84, compraram da Prefeitura os seus lotes e até hoje não ganharam a escritura. Então, é uma situação que nós já estamos caminhando, já foi no Ministério Público, já veio para a Câmara, foi para o Executivo e está um embrulho. Então, nós decidimos, então, montar essa comissão provisória, essa comissão de regulação fundiária, para que possamos dar um auxílio ao Executivo que a gente possa agilizar. Nós temos a Lei Federal, a REURB, que autoriza de forma rápida a regularização dessas áreas e nós estamos adequando a Lei Federal para a realidade municipal, para que a gente possa, então, através de autorização legislativa, que o prefeito possa, então, regularizar essas áreas de forma mais rápida. O Poder Executivo enviou para a Câmara de Vereadores, em regime de urgência, o projeto de lei que autoriza a contratação de agentes para o combate de endemias. O objetivo é atender temporariamente as necessidades, já que um concurso público está programado. Nós aprovamos já na Casa, no ano passado, a realização do concurso público. O contrato dos atuais agentes vence agora, no próximo mês de outubro. E, para que nós possamos ter uma certa margem de segurança, o Executivo Municipal está lançando um novo processo para a contratação. Para que nós possamos, se caso não for possível realizar todos os procedimentos do concurso que será realizado agora no segundo semestre, até a data do vencimento dos contratos atuais, o município poder contratar os agentes até que seja regularizado e finalizado o processo do concurso público municipal. É importante que a gente diga que o município trabalha para realizar esse concurso público. Vão ser selecionados, se eu não me engano, salvo engano, 22 agentes. E a ideia é que não exista a mínima possibilidade de ficarmos sem, mesmo que seja um pequeno espaço de tempo, sem a ação dos agentes. Ora por contrato, ora por concurso. Estamos num mês dedicado para conscientizar, prevenir e lutar contra o câncer de boca. É o Maio Vermelho que pauta o Câmara Saúde desta noite. Veja um trecho do programa apresentado pela jornalista Ana Paula Koehnemann. A mortalidade é muito alta nos casos de câncer bocais. A gente tem uma sobrevida em 5 anos de 42%. Em 10 anos ela cai para 32% numa pesquisa feita aqui no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria. Então, a gente pode ver que o câncer mata muito. Em média, uma pessoa diagnosticada hoje em dia com câncer em estadiamento já avançado, ela vai viver por cerca de 4 anos, 5 anos após o diagnóstico. É claro que quando precocemente identificado e também tratado, essa sobrevida aumenta muito, chegando até 70% dos casos que têm uma sobrevida muito maior em 10 anos. Para isso, é preciso que a gente identifique as lesões em estadiamento inicial. Assista ao Câmara Saúde logo após a sessão plenária. Agora, nós vamos para o intervalo e retornamos com o grande expediente do vereador Márcio Patuzzi. 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 A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. O Jornal da Câmara retorna com uma informação que vai interessar os atletas de nossa cidade. Está aberto o edital de chamamento do Programa de Apoio ao Esporte Amador. E agora nós vamos repercutir. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado é vinculado ao CONFEA, órgão federal que representa a categoria. No Rio Grande do Sul, a entidade teve sua sede instalada em maio de 1934. As regionais surgiram a partir da década de 70. Isso decorre da natural necessidade de se regulamentar a atividade em qualquer área profissional. E a nossa tem esse tempo de quase 85 anos, pouco mais de 85 anos, em que, vamos dizer, oriundo daquilo que era chamada engenharia militar, se criou um outro ramo chamado engenharia civil. Naturalmente que a engenharia militar trabalhava em prol das obras de cunho militar, e a engenharia civil veio para fazer coisas semelhantes mais na área civil. E daí houve, vamos dizer, uma ampliação de leque, de especialização, de forma que hoje nós temos oito eixos de formação profissional que atuam em harmonia dentro do nosso conselho. E como foi dito aqui, nós, ao longo desse tempo todo, viemos contribuindo com o país, de forma que hoje nós interferimos na formação de mais de 70% do chamado PIB, produto interno bruto, que é a riqueza que o país produz num período qualquer, normalmente, medido anualmente. Então, essa é a nossa história, a história de muitas gerações de engenheiros que vieram adquirindo conhecimento, ampliando o conhecimento, transmitindo aos outros, de modo que chegamos hoje, a esses 85 anos, com um conselho que abrange, abarca um universo de mais de 1 milhão e 200 mil profissionais, aqui no Estado são mais de 70 mil, e que atuam decisivamente na formação da riqueza do país, na melhoria da qualidade de vida. Em Passo Fundo, o CREA-RS chegou em 1975 e hoje tem uma área de abrangência de 33 municípios. Um dos objetivos do conselho é garantir que apenas profissionais habilitados atuem em obras e serviços. Nós abrangemos todos os profissionais das áreas tecnológicas, são todas as engenharias, todos os engenheiros civis, eletricistas, ambientais, agronomia, a geografia, a geologia, meteorologia, somando então esse contingente de pessoas que, como falou aqui o nosso representante do Estado, representamos mais de 70% do PIB nacional. Então, uma força de trabalho realmente importante e que faz diferença. E o nosso conselho, então, além de registrar os profissionais, além de gerir as suas atribuições profissionais, também defende a sociedade, porque no momento em que você fiscaliza que só profissionais habilitados com atribuição, com capacitação, estão fazendo aquelas obras, aqueles serviços, isso protege a sociedade que sejam coisas bem feitas. Nós tivemos um exemplo bastante claro agora do que aconteceu lá no Rio de Janeiro, quando o Estado não está presente, quando não existe fiscalização acontecendo, caiu, matou pessoas, matou gente e agora não se encontram nem sequer os responsáveis. O vereador Márcio Patucci fez questão de utilizar o grande expediente para enaltecer o compromisso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia com a eficiência, economia, segurança e desenvolvimento sustentável. Por este e outros motivos, o PDTista concedeu aos diretores e associados uma placa de honra ao mérito. O CREA, nesses seus 85 anos, tem protagonizado um trabalho importantíssimo aqui no Estado do Rio Grande do Sul e também através da sua inspetoria aqui na nossa cidade, em Passo Fundo. Vai lembrar que são mais de 3 mil profissionais registrados e que têm esse acompanhamento por parte da entidade aqui na nossa região. Tanto as profissões de engenheiro quanto agrônomo têm uma contribuição muito forte em relação ao desenvolvimento. Vai lembrar que Passo Fundo é uma região agrícola. Aqui na nossa cidade nós temos o desenvolvimento da construção civil como algo pujante e o CREA tem feito o seu trabalho enquanto conselho, enquanto agente de fiscalização, de promoção do conhecimento para esses profissionais de forma bastante intensa. Então, esse reconhecimento, essa homenagem da Casa do Povo é merecido. São 85 anos dessa atividade em prol de Passo Fundo, em prol do Rio Grande do Sul. Na psicologia se diz que o homem, enquanto ser social, ele existe para ser reconhecido pelos outros. Essa é a sensação. É a sensação de profunda gratidão. Da gente perceber que as pessoas notam esse esforço, esse trabalho, que é de outurno. E não é de uma pessoa ou de 50 mil pessoas. Esses 1 milhão e 200 mil que hoje estão no universo do sistema federal, A eles se somam, nesses 85 anos, mais vários milhões de profissionais que vieram. Cada um fazendo sua pequena contribuição para que nós tenhamos chegado a este ponto em que a nossa engenharia, felizmente, é uma engenharia de excelência a nível internacional. O parlamentar também utilizou a tribuna para mobilizar os colegas vereadores em torno do projeto de concessão da IRS 324, que liga Passo Fundo Amaral. A intenção é que o Legislativo Municipal organize um grupo de trabalho que leve ao governo do Estado propostas de melhorias para o trecho que será duplicado. As lideranças de Passo Fundo estão um pouco tímidas em relação a esse processo de duplicação da IRS 324. Vai lembrar que se o modelo definido pelo Estado for um modelo autorizado através de uma licitação, nós teremos obras apenas a partir do quarto ou quinto ano. A tarifa proposta de R$ 9,60 vai inviabilizar a produção, vai inviabilizar o escoamento de muitos negócios que partem de Passo Fundo para a região da Serra. E nós não podemos ficar apenas olhando como partícipes, mas sim a gente quer ter um protagonismo de ajudar a decidir, porque vai impactar sim na economia da nossa cidade, vai impactar no transporte de muitas pessoas que saem trabalhar de Passo Fundo em Amaral, estudantes que vêm daquela cidade para a universidade e para as demais faculdades. Então, o momento é agora de mobilização e a Câmara, mais uma vez, vai fazer o seu papel de articulação, esse seu papel de entrosamento e também levando novas propostas ao governo do Estado. No mês passado, um decreto reajustou a tarifa do transporte público para R$ 3,90. A decisão foi do Poder Executivo, mas antes tramitou no Conselho Municipal de Transportes. Buscando entender como funciona o trabalho deste grupo, o vereador Ronaldo Rosa protocolou um pedido de informações. Nós temos aqui em Passo Fundo o Conselho Municipal dos Transportes, que é um conselho consultivo que tem, imagino eu, e nós queremos justamente ter essa certeza, tem diversas funções, mas eu e a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora, a maioria da população, só ouve falar no Conselho Municipal de Transportes quando a gente está discutindo o reajuste da tarifa do coletivo urbano aqui em Passo Fundo, que recentemente teve o seu reajuste, foi para R$ 3,90, onde a população está questionando muito esse valor, por achar que o valor ficou um valor alto, que eu também concordo, mas a questão que nós queremos saber é quem são os integrantes do Conselho Municipal do Transportes e qual a função desse conselho, se o conselho só se reúne para decidir valor de passagem, ou para opinar, melhor dizendo, já que não é um conselho deliberativo, mas para opinar com relação ao valor da passagem, ou se tem outras atribuições. Após vir essa resposta, nós vamos estudar aqui, propor uma alteração na composição do Conselho Municipal de Transportes, porque se a função principal é opinar acerca do preço da passagem, nós vemos que algumas entidades e algumas instituições que integram hoje o conselho não têm relação nenhuma com esse assunto, e que, portanto, temos que priorizar aquelas que realmente estão ligadas diretamente ao tema. E estas foram as informações do Jornal da Câmara desta quarta-feira. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá! Abertura 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 Abertura